Oh, doce Jesus Oh, doce Jesus Meu amor Doce Jesus Minha pérola de grande valor Eu encontrei Eu encontrei A pérola de grande valor Eu encontrei Eu encontrei A pérola de grande valor O mais precioso O mais precioso O mais precioso Jesus Muito obrigado Por estar aqui Jesus Jesus A sua presença é doce Meu amigo Obrigada por ter vindo A sua presença é doce Jesus O seu aroma é suave Obrigada pelo seu amor Jesus Do seu amor nos lembraremos Todos os dias Jesus Do seu amor nos lembraremos E nos regozijaremos Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Obrigada Jesus Vida eterna encontrei Em teus olhos a graça Vida eterna encontrei Em teus olhos a graça Teu nome é como um guento De amado Melhor que o meu É o teu amor Teu nome é como um guento De amado Melhor que o meu É o teu amor Vida eterna encontrei Vida eterna encontrei Em teus olhos a graça Vida eterna encontrei Vida eterna encontrei Teu nome é como um guento 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 E o teu nome é como um guento Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam És o mais belo És o mais belo Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam És o mais belo És o mais belo A que te amam Não é sem razão que te desejam És o mais belo És o mais belo A que te amam Não é sem razão que te desejam És o mais belo És o mais belo Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam És o mais belo És o mais belo É tão novo é como um vento de amar É tão amado Melhor que o ninho esperou O teu amor é melhor Que o viro É muito bom É tu que amare Amor é melhor Que a vida É muito bom Quando o amor é melhor que a vida 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 Tu és minha pedra de grande valor Quando o amor é melhor que a vida Quando o amor é melhor que a vida Quando o amor é melhor que a vida Eu sou o vaso quebrado aos Teus pés 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 Lá Tu estás Tu nunca desistiu de mim Nunca desistiu de mim Meu amor me encontrou Eu procurei Teu amor em tantas coisas Eu procurei Teu amor em outros braços Mas só encontrei vida em Ti Mas só encontrei vida em Ti, Jesus Nem toda riqueza Eu sou o vaso quebrado aos Teus pés 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 O mais belo Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam É o mais belo Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam É o mais belo É o mais belo Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam É o mais belo É o mais, as noções que te desejam Não é a doa que te amam Não é sem razão que te desejam Não é a doa que te desejam Não é sem razão que te desejam Não é a doa que te desejam É o mais belo Não é a doa que te desejam 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 Não é a doa que te desejam